É um acaso mesmo. Eu acho que ele viu a gente. Mas ele não tem olhos. Ah, é, então... O que vamos fazer? Eu não sei. Pessoal, olha a criatura. Aquela criatura que estava perseguindo. Isso até ainda agora. Até ainda agora? Como podemos pegar essa criatura? Eu faço ideia. Nós decidimos pegar ela e fazemos que ela capturava. É, você está certo. Vamos. Pessoal, o que foi? Aquilo é o rapto. O rapto? Aquilo é o rapto. Aqui daí é o rapto. É verdade. Olha. 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 Ai, meu Deus. O que foi? Nada. Nada. Ok. Vamos. Vamos lá. Essa dor de cabeça. Rapto. Ei, espera. É o espinossauro. Vamos. Vem, vem, vem. Achamos o grupo. Vamos. Quanto tempo. É melhor você sair daqui. Por quê? Coloquei algo que está vindo lá. Tchau, tchau. Corram. Continuar rápido. Espera. Fique aí. Eu vou fazer armadilha para atrair a criatura. O que você está falando? Nós precisamos fazer uma pedra para jogar ela no pinhasco. E assim fazendo ela cair. E quando a criatura chegar perto dela, nós jogamos uma pedra e ela vai estar morta. Você está certo. Espera um minuto. Quem é você? Porque eu sou um dragão guerreiro, mas vai me chamar de Drácora. Interessante. É mesmo que nós podemos continuar para a gente ir para um campo de rochas. É, você está certo. E então, os dinossauros fizeram armadilha para atrair a criatura no campo de rochas. Vem aqui, aqui. Vem para cá. Pessoal, olha. A criatura está perto. Armadilha. Agora. Deu certo. O que está esperando? Vamos. A criatura não vai voltar tão cedo. Vamos. Vamos dormir. A noite. Vamos dormir aqui. Amanhã, vamos voltar para casa. Vamos voltar para um vale. A quarta jornada acabou. É, você está certo. Mas, quem vai observar, gente? Que tal o novato? É, ok. Então, vamos. Ok. Vamos. Ah. E então, os dinossauros dormiram à noite. Já amei seu. Metracontossauro 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 Acorda Parece um cara da montanha É, ele parece um cara da montanha Metracontossauro Ah Ah Já são 6 horas da manhã Ah, desculpe Volta pra dormir Ok Ah Ah Já mereceu Eu preciso acordar O Eu preciso acordar o rápido Rapto 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 O Rapto 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 Acorda Rapto Acorda Rapto Acorda Rapto Rapto Acorda Alô Acorda Rapto Nós temos que voltar para um vale Por favor Acorda Alô Ah, deixa pra lá Ele tá dormindo mesmo Quer saber? Eu vou explorar sozinho Se Se todo mundo Se todo mundo tá dormindo Eu deixo pra lá Eu vou explorar sozinho Espera aí Eu tô vendo uma luz estranha Que coisa é aquela? Eu nunca vi essa coisa Parece uma bola cristal Eu tive que pegar Não Ah Silêncio Vai acordar os outros O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu vou tentar pegar isso Espera aí Isso era Aquela coisa? Um cristal? Uma bola? Eu sei lá Eu acho que veio uma lenda Ah Vou ter que pegar isso Ah Ah Pronto Isso aqui vai dar Isso aqui É uma cristal? Sim Eu acho que isso É a Power Group Espera aí O que é a Power Group? A Power Group É uma É uma bola Do cristal Que algumas lendas Dizem Que esse Esse antefato Fica no vulcão É onde Ele pode Gerenar No vulcão Que capaz De explodir Depois do vulcão Explodir Esse antefato Vai ganhar Muitos poderes Era por isso Que a Power Group É tão poderosa Que Que destrua Todos Todos Os dinossauros Do planeta Ah Eu já ouvi falar Uma lenda Mas Isso é uma lenda real E por que Não é tão assim? Ué Você tem que Enfregar isso Tá bom Ué Tá Ah 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 Ela funciona É verdade Ela funciona Ah 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 Solta isso Vai Ah 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 Solta isso Solta isso Ah Eu não consigo soltar Eu não consigo soltar Ah 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 Ai meu Deus do céu Ah 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 O que é isso? É um grito do apatossauro Rápido Temos que ajuda Vamos Ah 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 Apatossauro Ah 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 Solta Ah Tire essa coisa aqui Tire essa coisa aqui Tire essa coisa aqui Não se preocupe Ninguém toca essa coisa Simpys Mas o que tipo de coisa é essa em Sei lá Ai Parece Isso parece Uma bola cristal Isso daqui é o A power group É um antefato que faz que O vulcão Ah, eu sei Mas por que tocou isso? Ah Isso que É que a patossauro Ela, eu não sei Eu escutei um grito dela Aí eu peguei essa coisa E eu comecei Tocar isso Começou a tocar Começou a levar o choque Dos eléctros Isso vai doer Muitas as mãos Com ferro Ai Sim, você sei, eu já ouvi falar Com uma coisa de ferro Mas é incrível que pareça Ninguém menos Que a gente Neolia Pra fazer isso Mas Certa coisa Que fazer isso, hein Eu não sei Apatossauro Você está bem? Você Você só levou Um choque eléctro? Um choque eléctro